Esse é Hugo Batista Ribeiro, de 31 anos, pai de quatro filhos e que na última sexta-feira por pouco não perdeu a vida. Foi assim que ele ficou, depois de ser golpeado com uma foice em Sanklerlândia, a 136 quilômetros de Goiânia. Segundo informações da esposa da vítima, Hugo Batista consumiu uma cerveja na noite da última quinta-feira em um pit dog em Sanklerlândia. Ele pagou com uma nota de 100 reais, mas o proprietário não teria dinheiro para devolver o troco naquele dia. Na manhã de sexta-feira, Hugo foi até a casa do comerciante para pedir o troco. Eles iniciaram uma briga e foi neste momento que o proprietário desferiu um golpe de foice no rosto de Hugo. Um rapaz passou, deu os primeiros socorros para ele e levou ele para o hospital. Mas agradeço a Deus primeiramente e depois uma mulher que apareceu para segurar a foice desse homem. Hugo foi transferido para o Gol ainda na sexta-feira e passou por uma cirurgia que durou mais de oito horas. Mais de 50 pontos no rosto, por dentro da boca e por fora. Está com sangue no pulmão, sentindo muita dor. Não há previsão de alta e enquanto isso, a mulher que teve que largar tudo em Sanklerlândia, acompanha o marido no hospital. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia civil investiga o crime. Eu quero que ele seja preso, porque ele tem que pagar pelos atos que ele fez.